Música Olá no nosso canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui em mais um vídeo Espero que vocês gostem, deixe seu like aí galera Se inscreva aí, é nóis Música O que você quer dizer, eu não vou voltar Se você quer ir ao lado, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que isso realmente significa viver como o 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 They're about to see us shine, it's more golden They can't ever break us down, it's more golden They're about to see us glow, it's more golden It's more golden, baby, it's more golden They're about to see us shine, it's more golden They can't ever break us down, it's more golden They're about to see us glow, it's more golden Não, 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 não Não, 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 não